Eu não tenho mais medo de que seja o marido ideal para minha filha Bianca. Eu tomei uma decisão, Heitor, a respeito do dote de Bianca. Ah, sim, doutor Batista, o dote. Não que eu esteja interessado no dote da Bianca, mas já que o senhor falou no assunto, não é? Eu não vou dar o dote em dinheiro, Heitor. O quê? Não? Eu farei muito melhor. Eu vou comprar uma fazenda, igual a de Petruchio. Assim você poderá continuar cuidando das vacas e provar que gosta do trabalho. Ah, Bianca. O que foi, Heitor? Está pálido? É, não, não, Bianca. Eu estou surpreso, surpreso com a generosidade do seu pai, Bianca. Eu estou pálido, estou pálido, sim, mas é de felicidade. O meu sonho é cuidar de vacas a vida toda. Você, é o Calisto? O que é, mulher? Eu quero falar com o senhor. Não, mas será que eu não tenho paz nem pra tirar o leite da vaca? O que você quer comer? O que eu pensei? Eu pensei tanto que o meu cérebro até chegou a cozinhar aqui dentro da minha cabeça e tanto pensar. Mas o que uma aula na pernada feita igual que nem você tem pra pensar, hein? Boa coisa não é de ser, hein? Que ontem houve umas conversas esquisitas. Até pensei em falar com a madrinha, mas eu imaginei. A madrinha ia ficar muito brava se soubesse, né? Então eu procurei a dona Mimosa. Ela foi e me deu um conselho. Conselho? Ah, a dona Mimosa não sabe nem o que fazer. Eu não sei, mas era só o que faltava. E o que você escutou na cozinha? Fala logo pra mim. Bom, seu Calixto, a dona Mimosa, ela disse que eu só devia contar pra quem pudesse tirar essa ideia ruim da cabeça dessa moça. Quem pode tirar essa ideia ruim da cabeça dessa moça é o senhor. Mas que moça é essa que você tá falando? Sua sobrinha, lindinha. O quê? Então você estava escutando a conversa da lindinha? Você não sabe o que é feio escutar a conversa dos outros, menino? Ah, seu Calixto, eu sempre escuto a conversa dela e da dona Néca. Eu dormo no mesmo quarto que elas, né? O senhor lembra? Eu sempre soube que ela gostava de alguém. Mas ela nunca, nunca falava o nome dele. Ah, mas eu não tô gostando nada dessa história, não. Quer dizer que agora você vai falar da lindinha da minha sobrinha? Bom, se bem que a lindinha falou mesmo que gostava de um moço. Que por um assinante que eu pelejasse, ela não queria dizer o nome dele. Mas então você sabe o nome desse safado? Fala logo, moleque! Ela gosta do seu Petrúquio. Ô, moleque ruim. Então como é que você vai dizer uma coisa dessa da minha sobrinha que é uma flor de pureza? Ah, mas eu... Ah, com certeza, safado. Vem cá! Vem cá que eu capoto, meu carombeiro. Vem cá, meu carombeiro. Sai, seu palista. Sai, ô, seu pessoal. Fala uma pena que eu pego a você. Sai, safado. Sai, safado. Sai, safado. Ah, como é que você vai... Me ajuda, safado. Meu moleque. Ai, seu truco. Arriegua, Calisto. Que foi que aconteceu? O que foi que eu quero fisgar o trazeiro desse demônio, desse moleque? Foi que ele andou desrespeitando a lindinha, que é a melhor sobrinha que tem nesse mundo. E eu te pego, moleque, te pego. Mas eu só disse a verdade. Arriegua, Calixto. Você devia mesmo ter a vergonha, vergonha assim, de ficar correndo atrás do moleque que é muito menor que você. Vamos, vamos, Buscapé. Você, Calixto. Você fica. Buscapé entra e você fica. Aqui, ó, aqui, ó. Moleque, se você repetiu o que você andou dizendo pra mim, eu te pego, moleque, eu te pego. Para de fazer ameaça, Calixto. Quem é que Buscapé falou de tão ruim? Ah, mas eu não vou repetir. Deus, que meio livre. Foi uma desonra pura demais pra minha família. Eu só disse o que ouvi, seu Petruco. A lindinha falou pra Dona Neca que gosta é do senhor. Ok. Então o que você...